olá pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo no canal e como vocês podem ver hoje tá um dia lindo um dia de sol e nós resolvemos fazer um barbecue barbecue ou churrasco né como chama em angola antes de começar a fazer o nosso barbecue eu vou limpar ou então lavar a grelha para tirar o lixo daquilo aí agora vou lavar a grelha não sei se isso aqui deixa eu tirar nem fechando para o levantamento então vamos lá lavar a grelha antes de lavar a grelha acho que é melhor temperar frango assim entra logo no alho tem que ter que ir com água não sei o que ficou com açúcar ou de branco tá onde? Aquela tigela azul e nesse momento estou a preparar aqui o frango então acho que vocês estão a dar conta que a cozinha tá muito a cozinha tá muito desarrumada hoje porque ontem tivemos visita e não conseguimos arrumar completamente a casinha tá muito desarrumada e não conseguimos arrumar completamente a casa esse tempero é uma história longa de chão soya eu gosto de fazer tempero de uns bons meses e dura bastante dura mesmo estou à procura da outra vou tirar isso aqui o nosso barbecue vai estar muito bom não sei se você põe lá para meter aquilo tava bom e tá aqui e a tabra eu gosto de provar assim para ver se o sal acho que tá faltando um pouco o sal não deu o sal dá um close aqui acho que tá bom para fazer sujar rápido acho que o sal está no ponto mas como eu gosto muito de caldo cometeram também no caldo agora vou lavar o canto prontinho vão lá, não esqueçam eu sei que vocês sabem que eu tenho um canal canal não, uma página no instagram de receitas então me sigam lá também tá? e não esqueçam de like muitas coisas lá também então isso já está pronto agora eu vou fazer essa função aqui vou lavar a grelha tá saindo esse produto é muito bom sim senhor hein não está nos enganar mas como enganou passa aí mesmo agora deixa eu ver fazer isso mais ou menos canadamente não, mas eles dizem que eu tenho que estar um pouquinho quente uau quente mesmo se você não põe isso quente já sai rápido quem não sabe não, mas eles dizem que tem que estar quente não que você termine de aplica isso canadá bem, vamos tirando a parte dos batidos eu amo acho que eu não vou fazer agulho batido primeiro eu vou lavar isso já lavei a grelha vou colocar isso aqui vou lavar essa loja que está aqui primeiro depois é que eu vou fazer o batido tem que lavar muito bem aqui 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 Mulher ágil Tem que ser ágil Mulher ágil Vamos pôr os copos Bem distante Cristiano, por favor, vira, encosta só aí Vai comer o bolo finão, do filho Um ajudante vai ligar Devia aprender Pitar, não é, não é, tá tipo Ou é assim, um de cada vez Acho que vai me amassar com as mãos Porque eu esqueci de trogar Ah, esse churrasco Agora vamos fazer o batido Chloe A bebê acordou Vou pegar a Chloe A minha bebezinha Já vem A minha bebezinha É a fantástica Tchau. Tchau. Vou fazer o batido, tem que ter um pouco para o batido, tem que ter isso aqui também, mas a que está escondendo. E isso. Tem pouco gelo, é normal. Acho que o gatinho que está congelado. A banana tem que estar congelada e a manga também. Acho que ia ficar melhor assim, bem mais fresca. Tchau, tchau. A gente vai lhe dar uma liga, não é assim, então. Eu vou começar descoberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não é que isso me alegre, que era isso. Coloquei duas mangas, uma banana. E seis morangos médio, isso não é o médio, é só o pequeno. Vou pôr-me a chave de água. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Já, agora, eu vou ensinar a decorar, vamos ensinar a decorar um, e fazer isso, né? Vamos ensinar a decorar o copo. E limão. Limão, depois disso, açúcar. E aí, tá assim. E depois, o morango. Só me estreia. Em seguida, a fruta. Tem que meter muito bem, senão vai estragar todo o feeling. Agora, o principal. Vamos lá. Gostaram? Hum? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.